Ei, se liga nessa entrevista. A fala inconformada do Vidal já entrega que a classificação do Real Madrid contra o Bayern na Liga dos Campeões de 2017 foi cheia de polêmicas. Mas essa não foi a primeira e nem a última confusão envolvendo o clube espanhol e a arbitragem em fases decisivas da competição. É por isso que o Radar Peleja de hoje te explica por que acreditam que o Real Madrid é favorecido na Champions. Mas antes, deixa eu te dar um recado. Você que ama o nosso conteúdo, você que sempre elogia a gente, tem um jeito de você ajudar a gente num prêmio que o Peleja tá concorrendo. O Peleja tá entre os indicados ao prêmio e best na categoria de melhores do esporte. E você pode votar pra levar a gente pra próxima fase. Só 10 indicados vão passar. Pra votar é muito fácil, é só você clicar nesse link que tá aí na descrição. Aí você encontra o Peleja na lista, deixa um coração na gente pra contar com um voto positivo. E pode votar todo dia, só dá pra votar uma vez por dia. Mas vota quantos dias você quiser pra ajudar a gente a passar de fase. Agora vamos pra história desse radar. Eu já te contei aqui no Radar Peleja sobre a suposta ajuda que o Real Madrid recebeu do governo na época da ditadura espanhola. Foi naquele período que o clube ganhou seis das suas tantas Champions Leagues e se tornou um dos gigantes da Europa. Mesmo depois de tantos anos, tem gente que acha que os resquícios daquele tempo podem estar presentes até hoje, principalmente por causa dos erros de arbitragem a favor do clube nas conquistas das taças mais recentes. Um dos mais marcantes rolou em 2017, nas quartas de final contra o Bayern de Munique. Vindo de uma derrota por 2x1 no jogo de ida, o Bayern chegou no Bernabeu correndo atrás do resultado e conseguiu devolver o placar de 2x1 no tempo normal, levando a partida pra prorrogação. Mesmo com a vitória, os alemães ficaram indignados com a atuação do árbitro húngaro Victor Cassay, que expulsou o Vidal num lance polêmico. O meio-campista chileno recebeu o segundo amarelo aos 38 minutos do segundo tempo, depois de acertar a bola numa dividida com o Asensio. Além disso, eles também reclamaram muito porque o árbitro não deu o segundo amarelo pro Casimiro, que tinha cometido um pênalti e feito uma falta muito dura no Robin. Com um a mais, o Real Madrid foi pra cima e virou o jogo com dois gols do Cristiano Ronaldo. Pro total desespero do Bayern de Munique, os dois gols estavam claramente impedidos, mas mesmo assim foram validados pela arbitragem. Carlo Ancelotti, o técnico do Bayern na época, se mostrou muito frustrado com o que tinha rolado e fez um apelo pelo árbitro de vídeo, que ainda não era usado. O desempenho do juiz hoje foi pior que o nosso. Eu sei que é futebol, que acontece, mas não um número tão grande de erros. Você precisa ter um árbitro com mais qualidade, ou ter o vídeo. Essa polêmica em 2017 ajudou a aumentar a teoria de que o Real Madrid seria favorecido pelos árbitros na Champions. Isso porque pouco tempo antes, na final contra o Atlético de Madrid em 2016, os merengues também tiveram um gol impedido validado pela arbitragem. O árbitro daquela final, Mark Klatenberg, admitiu o erro em entrevista pro jornal inglês Daily Mail, e o Atlético até ironizou a situação nas redes sociais. Do outro lado, os torcedores do Real Madrid argumentam que nunca existiu ajuda e que o problema era da arbitragem europeia em geral, que vinha errando em momentos decisivos. Eles lembraram que no jogo de ida entre Bayern de Munique e Real Madrid, os alemães também tiveram um pênalti mal marcado ao seu favor, que foi desperdiçado pelo próprio Vidal. A verdade é que os erros continuaram na temporada seguinte, e os comentários sobre a relação estranha entre o Real Madrid, a arbitragem e a Champions League voltaram a rolar. Em 2018, nas quartas contra Juventus, o árbitro marcou um pênalti polêmico em cima do atacante Lucas Vazquez, já nos acréscimos. Apesar das reclamações, Cristiano Ronaldo fez o gol e definiu a classificação espanhola. Na hora, o Buffon ficou inconformado com a situação e acabou sendo expulso de campo. Ele também disse que o árbitro arruinou os sonhos da Juve. Já o jornal catalão Sport chegou a chamar a situação de roubo do século. Na semifinal daquela mesma temporada, em um novo confronto contra o Bayern, mais uma vez os alemães reclamaram da arbitragem, principalmente por conta de um pênalti não marcado num lance em que a bola bateu na mão do Marcelo. O zagueiro Boateng reclamou disso nas suas redes sociais. Com tantas polêmicas seguidas, a pressão dos torcedores, jogadores e dirigentes aumentou em relação à urgência da implementação do árbitro de vídeo nas competições europeias. Aí, no final de 2018, o comitê executivo da UEFA decidiu que o VAR seria finalmente implementado a partir das oitavas de final daquela edição. E, ironicamente, a primeira decisão da tecnologia na história da Champions League foi a favor do Real Madrid contra o Ajax, em que um gol dos holandeses foi anulado por impedimento. E aí, você lembrava dessas polêmicas envolvendo o Real Madrid na Champions? Também já teve muito envolvendo o Barcelona, e o Peleja já contou isso em outros episódios. Comenta aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreva no Peleja e até o próximo Radar.